E agora eu te chamo de que? Minha esposa? Minha mulher? Patroa! Me chama patroa! Patroa! Oi gente, tudo bem? Sou a Helena da Coreia. Sou o Carlos do Brasil. E hoje é dia de... Casamento civil! Para isso eu vesti roupa especial. É, roupa tradicional coreana no estilo moderno. Um encontro de ocidental e oriental. E a gente tá começando o nosso vídeo nesse lugar aqui que o pessoal tá vendo. Tem um monte de casinhas tradicionais. Vila das casas tradicionais coreanas de Bukcheon. E aqui é muito importante para nós. Primeira vez que a gente saiu foi aqui. E eu morava aqui nesse bairro. E ele me mostrou esse bairro. Eu e o guia do bairro. Então, começando aqui no nosso primeiro passeio, a gente vai andando até a prefeitura. Passando pelos lugares onde a gente se conheceu e fazem parte da nossa história. É, tem muitas memórias boas aqui no Jongrogo, né? Então vamos lá, gente! A gente passou muitas vezes aqui. Ah, saudades! Eu gosto desse bairro, dessa rua. São poucas as ruas em que todas as casinhas são tradicionais. Aqui era um bairro que morava a família do rei, nobres, oficiais. A pessoa que trabalhava no palácio, né? Depois de um tempo, mesmo recentemente assim, existia uma história de que se você se casasse e tivesse filhos nesse bairro, as crianças iam nascer muito saudáveis. Não é? Então passou a ser um bairro comum para casais jovens, né? Que queriam ter filhos. Vamos comprar uma casa assim? Então vamos ter que ganhar muito dinheiro. Hum! Aqui! Lembra? Lembro! É um museu de educação de Seul. Isso! A gente... Gravou vídeo de Dia dos Namorados. E no vídeo eu contei a história que ele me deu de presente de Dia dos Namorados. Uma blusa amarela linda! Do restaurante brasileiro! Gente! Eu tinha ido do Brasil. Camisa do restaurante! Eu vi a camisa do restaurante e lembrei de você. Que você come muito bem, você gosta muito de comida. É o couple shot. Gente, olha o material do vídeo e acham que como é essa camisa. Hum! Gostou da camiseta? O melhor presente de Dia dos Namorados. Na Coreia é mais fácil. Muito mocoto, muito amarelo. Mocotá. Muito bom. Muito amarelo. Muito amarelo. Muito amarelo. Tá bom. Obrigada. Obrigado você. E do lado do museu tem biblioteca, né? A biblioteca era uma escola muito famosa. Eu leia muitos livros esperando você. Aqui? É. Ah, é verdade. Esperando eu sair do trabalho. É. Olha só, que emoção. Tem livro? Onde? Aqui. Ah, é verdade. E vários filmes, novelas. Foi gravado aqui. Os ativistas do movimento de independência? É. Ah, ela é muito famosa. Que importante. Anjang-ho. E bong-chan. Ang-yeol. Olha aqui. Brasil e Coreia. E você também? Gorito, em honger, alfabeto coreano. A primeira vez que eu te conheci foi nesse lugar. É. A primeira vez que eu te vi na vida. Última sexta no março. Isso, igual a hoje. É hoje. Dia do casório no papel. É. E outra razão pra passar aqui é porque precisa do documento. Pra você casar na Coreia, você precisa ter uma declaração, né? Da sua embaixada, se você for estrangeiro. E eu peguei o documento. Vamos. Agora vamos pra prefeitura. Como a gente morava aqui perto, de noite vinha caminhar, né? É. A gente andava por aqui. Também tem outros lugares muito importantes, né? Tem o Cheong Wa Dae. Palácio do Presidente. É. E o Gyeongbuk-kun. Que é o antigo Palácio do Rei, né? Isso. Os reis não estão aí dentro. É, mas estão... Eu acho que morando aqui, os espíritos deles, né? Que é legal que você vê o tradicional e o moderno. Um lugar só, né? Coexiste. Eles coexistem. Eles estão juntos. A poucos metros de distância. É o Chame de Jong-lu-gu. Onde a gente encontra. Onde a gente namora. E finalmente fazer casório. Fazer casório, não. Casamento. Você tá falando que nem eu. Pedir bênção para ele. Você veio falar aí com o Hechi? Ele tá ok com o casório? Liberou? Tá. Ele é uma figura mitológica. Que protege o palácio. Mascote aqui, esse é o quê? Se der errado, essa galera aqui, ó. E outro lugar importante para nós. Praça de Gwang-amun. É. A Praça do Rei Sérgio. É, mas agora tá renovando. Estamos aqui diretamente da obra. É, aqui. A situação está muito séria. Vai ser mais bonito. Pedras e mais pedras rolando. Vai ficar assim? É. Olha só. Bonito, né? Olha só. O Rei Sérgio tá feliz ali, ó. É. Todo mundo é feio, beleza. É o homem. Não, tô vergonha. Imagina que eu fui lá no Petropólis. Eu pedi mal para Dom Pedro II, esquisito, né? É igual. Mas ele que escreveu o alfabeto. Tá. E eu mandei as mensagens pra você no alfabeto que ele fez. Tá. Então tem que agradecer pra ele. Tá bom. Obrigado. Ele ajudou que a gente amar, né? Se comunica. Isso. Ele que tornou possível o Saran. Tá. Escrito assim em Hangar. Obrigado, Rei Sérgio. Chegamos. Chegamos. Finalmente. Finalmente. Andamos muito. É. Muitos anos de história para contar. Pois é. Então aqui. Aqui. Distrito de Chongno. Então, gente. Quando estrangeiros casar com coreano, na Coreia... Homem e mulher, não tem diferença? Não tem diferença. Você tem que escrever o documento. Estrangeiro, você precisa desse documento que declara que você não é casado no Brasil. No seu país. É. E você precisa do passaporte? Isso. O passaporte tá aqui. Uhum. Eu trouxe ele. E o cartão de residência. Se você mora na Coreia, você precisa do cartão de residência. E para coreano, só precisa do cartão de identidade. É. Muito simples. Só isso. Fácil. É. Estrangeiro é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim... É. Uhul. Gente. Saiu. Finalmente consegui. É, aqui ó. Só pedimos a inscrição, né? É. A confirmação demora uma semana. Uma semana. É, ainda não tá. Mas tá bom. Muito bom. E aí, tá feliz? Tô feliz. Parabéns, parabéns. E agora eu te chamo de que? Minha esposa, minha mulher. Patroa. Patroa. Hoje é um dia tão especial. Vamos celebrar. Celebrar como? Com foto. Ah, tirar foto. E aí, tá feliz. E aí, tá feliz. E aí, tá feliz.